O casal seja o pai louco e o nome de Deus E que nada do mundo separe o casal sonhador E nenhuma família se amém e tenta eu julgar por mim Eles vêm e pedem a seu lar e na vida do Senhor E ninguém me desobriga o que fez em meio do pólio Eles vêm e pedem o que mostram em todos em função do Senhor Que a família acontece perto de mim, sabendo de paz E que eu vou brincar perto de mim, nos vamos na raça de paz Que a mulher seja o céu de vento, aconchete o amor Que os filhos conheçam a nossa que a nossa mandou Abençoa, Senhor, as bondinhas amém Amém, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as bondinhas amém Amém, amém Abençoa, Senhor Amém, amém Amém